Oi gente, tudo bem? Estou aqui para um unboxing rapidinho, mas não é só um unboxing, é uma comparação. Olha só o que eu tenho aqui. Isso aqui é o Cerco de Runedar, ok? Na edição original da Ludonova, que saiu durante a Spiel. E eu comprei lá durante a Spiel e esse aqui é o jogo original, como é que o jogo é originalmente, como é que ele vem, inclusive com as promos e tudo mais, tá? E o que eu vou fazer aqui é justamente comparar com... Vamos ver aqui, com isso aqui, que acabou de chegar o Cerco de Runedar aqui para mim, pela Conclave. A Conclave está trazendo o Cerco de Runedar aqui para o Brasil. E eu vou tirar esse plástico daqui e veio aqui, inclusive, com as cartinhas promocionais aqui também, vieram aqui, né? E eu vou dar uma olhada como é que ficou a edição. Olha, como a edição original vem aqui um pouco mais alta, a edição original também vinha assim, ela não vinha bem fechada. E ele é um jogo difícil de fechar, inclusive, depois de tudo pronto. Então vamos dar uma olhadinha para cá e vamos dar uma olhadinha, então, como é, o que tem aqui e depois dar uma olhadinha em comparação ao original, tá? Vamos lá. Então você tem aqui o manualzinho de regras da Conclave, ok? Que, vou mostrar aqui, ó. Parece bem, ó, bem igualzinho, bem similar ao original, ok? Então aqui o manualzinho de regras, tá? Vamos ver aqui o verso e tal. Bem parecidinho. Esse aqui, o reglamento é lá mesmo, isso aí, beleza, tá manual. Ele vai vir aqui com essa folha adicional que mostra o que tem que ser colocado aonde para preparar o jogo. Só que, opa, tem alguma de tema... Ah, olha só que interessante. Isso tem aqui no Brasileiro, mas aqui não tinha, porque aqui ele tinha em dois idiomas no original, né? E aí não tinha essa... Você lá fora, o que você tinha? Você tinha uma página a mais, uma folha extra com isso daqui. E daí também em dois idiomas. Agora isso aqui vira uma página só frente e verso, porque no Brasil só tem um idioma. Você vai vir aqui com os punch boards, que você vai ter que desmontar para poder montar aqui no tabuleiro, ok? E esse jogo tem uma coisa que é muito estranha, eu já vou mostrar para vocês. Você está vindo aqui com vários ziplocks adicionais aqui, ok? Vários ziplocks adicionais. Também vinha lá, você vem com as pedras, tá? São os toletão de madeira que você vai colocar aqui, que é você... Você tem que tentar tirar isso daqui para você tentar fugir do castelo. Para quem não sabe o cerco de Ronedar é o seguinte, você é o dono do castelo aqui de Ronedar e os orcs estão atacando e você perdeu já. Não tem, você não vai ganhar, você perdeu. E o que você quer é fugir. Só que para fugir, antes que os orcs consigam invadir, você tem que cavar aqui um túnel para você escapar. Você vem com os suportes para colocar as cartas e com os componentes de madeira aqui, de tijolinho, ok? É pedra, vamos ver os mais aqui, de tecido, de... nem lembro o que era isso daqui, e ouro, ok? Que você vai tentar defender. Você vem com os dados customizados, ok? E você vem com... Ah, aqui tem mais madeira, inclusive, bastante silica gel, hein? Cuidado, não coma silica gel. E você vem com um rolinho de fita dupla face. Um rolinho de fita dupla face por quê? Porque você vai ter que pegar e tirar esses coisas aqui e você vai ter que colar eles aqui. Você efetivamente cola eles aqui, que é o que eu já fiz aqui. Inclusive, ó, aqui sobrou um resto do rolinho de fita dupla face do jogo original, ó. Ele vem o mesmo rolinho aqui, só que esse aqui está parcialmente usado. Porque você tem que colar, ó, isso aqui tudo daí é colado aqui, tá bom? Para você poder pegar e jogar. Então o tabuleiro depois ele vai ser todas essas... Tudo, tudo isso daqui, ó, tudo isso, esses componentes aqui. Esse aqui, ó, esse aqui, inclusive, está mal colado. Tem que pegar e colar depois de novo melhor. Mas todos esses aqui, ó, são colados. Inclusive, é um perereco para você pegar e conseguir armazenar os componentes depois de fechar o jogo. Por quê? Porque não tem espaço. Você pega, você vai jogar assim eles aqui e botar a tampa em cima, porque, né, o tabuleiro fica para fora, né? Ele é um jogo do Knizia, tá? E aqui daí você tem, só para mostrar ainda o que mais tem aqui, você tem aqui as cartas de jogo. Então vamos abrir aqui, isso aqui parece que tem fitilho aqui, ó. Vou pegar. Então você vai ter aqui, esse é o verso das cartas, né? E aqui você tem a frente delas com as ações. É um jogo de deck building, tá? É um jogo de deck building, você tem os exércitos, você vai construir a tua mão do teu próprio exército, do teu próprio exército, não, do teu próprio personagem, né? E aqui tem os invasores, né? Então você vai ter que juntar armas e tudo mais para tentar ir se livrando dos invasores, ou tentar, na verdade, se livrando não, porque você não vai conseguir se livrar deles. Você vai tentar evitar que eles adentrem o castelo enquanto você tenta cavar a saída antes que eles consigam invadir efetivamente. Então é um jogo cooperativo com uma temática bastante interessante, como eu te falei, na qual você já perdeu o jogo, perdeu o jogo, não, perdeu a batalha, e você só está tentando fugir. Então é um jogo muito interessante por causa disso. A sistemática de como ele, a história dele já muda diferente. de figura, né? Ele, pelo menos o que veio para mim, veio com as cartas promocionais, que eram cartas para quem comprasse o jogo lá na feira, na Spear. Então o meu jogo original também tinha elas, estão aqui no meio, também tinham elas, são algumas cartas promocionais. E isso aqui é exatamente como o original, né? Ele é essa persona aqui de plástico, ok? Que vem na caixa e faz parte efetivamente do jogo. Ele é onde você efetivamente joga o jogo, ok? Uma caixona bem grande, mas como eu falei, depois para você guardar aqui vai ser um terereto, se você conseguir guardar tudo. E para efeitos de comparação, vamos pegar aqui algumas cartas aqui, ó. Essa aqui, por exemplo, as minhas do jogo original já estão todas com sleeve, tá? Deixa eu tirar uma daqui, para vocês verem. Isso aqui provavelmente é impresso no mesmo lugar. Vamos achar uma aqui. Ó, está aqui. Olha, é só de outra facção, tá? Aqui estão as cartas, tá? Esse aqui é do meu original, este aqui é da edição brasileira, ok? Então, aqui as duas cartas, beleza? Deixa eu colocar esse aqui de volta lá no lugar. Esse aqui volta para cá. E deixa eu pegar aqui alguns outros componentes aqui. Componentezinhos de madeira aqui. Deixa eu já tentar separar. Isso aqui, ó. Esses que estão aqui em cima são do jogo original. Ok. Da minha cópia lá da Ludo Nova. E esses que eu estou colocando aqui embaixo são da edição brasileira. Cadê as pedrinhas? As pedrinhas estão aqui. Ok. Então, varia um pouco talvez o tamanho do saquinho. Não, nem o tamanho do saquinho. Parece bem, bem, bem igual, né? E, por fim, vamos... Já que a gente falou dos dados customizados, né? Os dados também... Isso tudo aqui, muito provavelmente, vem da mesma fábrica, né? Então, está aqui os dados, tá? E... Saia, não vou misturar. Esses três são os nacionais e esses três, da conclave, e esses três aqui são os da edição da Ludo Nova, ok? Então... Beleza? Bom, basicamente isso, então, é o que vem aqui em o cerco de Runedar, do Raya Naknitzia, que é original da Ludo Nova, saiu na feira de Essen há uns... dois anos atrás, e que a conclave está trazendo para o Brasil. Um abraço e até mais! Um abraço e até mais!